Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança 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 o pastor Walter Walter Azolini futuro Walter Azolini Taranto seja muito bem vindo a paz do Senhor é um prazer receber você aqui Oi Lilian, o prazer é meu, obrigado pelo convite Boa tarde a todos, eu tenho certeza que esse será um programa muito especial Onde você será muito abençoado, você terá informações excelentes para a sua vida Amém Pastor Walter Azolini, como eu disse, veio da cidade de São Paulo Diretamente da Universidade Metodista de São Paulo Hoje vamos desenvolver um tema, um assunto muito bacana, muito importante Eu tenho certeza que vai atrair a sua atenção e você vai ficar ligadinho aqui conosco Até o final do programa e querendo mais e mais ouvir desse tema de hoje Dessa palavra do Senhor Jesus Assim como eu apresentei o Pastor Walter Ele vai começar dizendo um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história cristã Como ele chegou à Universidade Metodista de São Paulo Como ele se tornou um cristão, um servo de Deus E ele vai começar contando um pouquinho a sua história Fique à vontade para começar a contar para o nosso telespectador Toda a sua trajetória, toda a sua história cristã E como é servir a esse Deus Todo-Poderoso Tá bom Lilian, vai ser um prazer Bem, eu inicialmente me converti há muito tempo na Igreja Metodista Livre em São Paulo Fiquei na Igreja Metodista Livre há muito tempo Depois eu conheci uma igreja neopentecostal Eu passei por várias igrejas neopentecostais Nem tantas assim Mas foram locais onde eu pude aprender muito Onde eu pude ter algumas experiências maravilhosas com o Espírito Santo E depois de algum tempo eu fui desenvolver um trabalho No Mato Grosso do Sul, na cidade de Jardim Pertinho da cidade de Bonito, você já deve ter ouvido falar E lá eu conheci a Igreja Metodista assim mais de perto Me encantou a forma com que a Igreja Metodista trabalha O estudo bíblico, a importância do texto bíblico na vida do cristão E a partir de lá a Igreja Pastora Cristiane Amêndola A qual eu mando um grande abraço e eu sou muito grato De lá ela me enviou para a Universidade Metodista Para a Faculdade de Teologia Para que eu pudesse desenvolver a minha área de estudo Eu sempre gostei muito de estudar Eu sou um apaixonado pela pesquisa E eu estou aproveitando esse tempo lá na Universidade Metodista Para desenvolver esse dom, essa habilidade que o Senhor me deu E assim eu continuo lá desenvolvendo as minhas pesquisas Os meus estudos até me formar daqui a dois anos Ok Pastor Walter, conta um pouquinho, né Você falou um pouquinho sobre a questão da trajetória Hoje o pastor Walter está atuando em qual igreja? Bem, como aluno da Universidade Metodista Da Faculdade de Teologia Recomendado pela Igreja Metodista de Jardim Eu, durante o meu período de estada na universidade Eu preciso servir numa igreja metodista Então eu estou hoje na Igreja Metodista do Itaim Paulista Um bairro da Zona Leste de São Paulo Já na saída da Via Dutra Vindo para o Rio de Janeiro Onde tem sido motivo de grande bênção Meu pastor, o pastor Daniel Camusato Um jovem pastor Tem me recebido bem E nós temos desenvolvido um grande trabalho Bacana, aproveitar e mandar um grande beijo lá Para a nossa querida Marlene A Marlene, a Vanessa, o Walter Aquele povo abençoado lá, né Isso mesmo Bacana Como eu disse, o tema de hoje O pastor Walter é seminarista da Igreja Metodista de Itaim Paulista E também ministro de Libertação Isso E hoje o tema do nosso programa vai ser um pouquinho sobre a questão da cura interior Eu chamo a sua atenção, querido amigo telespectador Você que está conosco assistindo Como eu disse, um programa muito especial Preparado com muito carinho para vocês Então venha conosco, fique firme aí até o final Porque Deus tem muito para falar ao seu coração E através desse tema cura interior Vamos começar a desenvolver E eu pergunto, numa conversa ao querido pastor Walter O que é cura interior? Como é que, por que o nome cura interior, né Por que a gente pode relacionar essa questão assim, cura interior? Lilian, o ser humano é muito complexo Cada um tem uma digital Cada um tem a sua própria identidade E cada um recebe as situações do dia a dia da sua forma, da sua maneira Uns são mais suscetíveis a erros, outros nem tanto Uns são mais sensíveis, outros são mais frios Isso depende muito de cada um Então algumas pessoas, quando elas recebem uma frase Elas recebem uma bronca Alguém chama a atenção Aquilo desencadeia um sentimento particular em cada um E às vezes essas palavras mais duras Que eles recebem do pai, da mãe Dos avós, do chefe, na própria rua, no convívio, no seu dia a dia Essas palavras provocam machucaduras nos seus sentimentos Machucaduras na sua alma E isso precisa ser tratado E isso não há como você tratar com remédios, por exemplo Não é através de elemento químico que você pode tratar isso Você precisa permitir que a sua alma seja tratada Que a sua personalidade, o seu caráter seja mudado E para isso, dentro do meio que nós temos O meio evangélico, o meio cristão Nós trabalhamos isso como cura interior E nós entendemos que quem pode transformar isso tudo É o Senhor Jesus Não há como você ser tratado interiormente Você ser curado interiormente Que não seja pelo médico dos médicos A psicologia tem sido uma grande parceira do cristão nesse aspecto Mas ela não consegue tratar tudo com profundidade E ela não consegue atingir a essência do ser Embora, novamente, a psicologia, a psiquiatria Isso seja de fundamental importância Mas ela ainda não faz isso de maneira completa De maneira plena E aí nós precisamos entrar dentro do nosso contexto cristão Com o Senhor Jesus Como o nosso médico dos médicos Sim, interessante, né? Porque através da sua resposta Começa a vir uma resposta bacana sobre isso Só o Criador, ele sabe da sua criatura Nós somos criados por Deus Deus realmente sabe exatamente como formou a cada um Como você disse, cada um tem uma forma de ser Somos todos iguais perante aos olhos do Senhor Mas cada um desenvolve A personalidade O seu ser de uma forma diferente Através do seu histórico de vida Que conta muito Como você colocou O histórico de vida de uma pessoa Isso faz ser quem ela é hoje Ok? Os exemplos, o espelho A vida, a convivência, a cultura Tudo isso participa muito na vida de um ser humano E forma o ser humano de hoje Talvez um ser humano que tenha realmente muitas dores Muitas coisas a serem tratadas Que nem sempre são reveladas, ok? Nem sempre Ok, isso mesmo Né? Algumas coisas ficam no oculto? Isso É muito difícil você tratar de todos os assuntos De maneira clara Algumas pessoas têm uma facilidade maior Em abrir para um conselheiro Para um ministro de libertação e cura interior As minúcias Aquilo que realmente te faz Aquilo que faz sofrer o seu interior Por isso, por falta de confiança Porque muitas vezes isso foi É uma machucadura provocada por alguma situação do passado Onde ela eventualmente tenha aberto Uma situação grave para alguém E esse alguém saiu falando para todo mundo Então, tudo isso desencadeia Mecanismos de defesa Na vida daquele que esteja Com um problema de cura interior E que precise ser tratado Então, isso passa, Lilian Diretamente pela confiança no ministro Sim No ministro, no pastor Tem que ter alguém próximo para compartilhar disso E nem sempre é tão fácil Até eu falo, pastor Walter Devido, como você falou As minúcias Ali, a profundidade dessa dor Talvez é uma dor que Muitas pessoas Talvez tentam até esconder Que sentem Né? Mas ela transpassa isso Nas suas atitudes Talvez ela transpasse isso No seu dia a dia Na sua forma de ser Na sua forma de agir Né? E ela acaba comunicando Que realmente ela necessita De uma ajuda especial E que realmente ela necessita De uma cura interior De um processo de libertação Isso, perfeito Olha Você que convive com alguém Que é Iracundo Que tem sempre uma resposta ácida Na boca Se você tiver Se você conviver um pouco com essa pessoa E ela te der abertura Você perceberá Que ela foi muito machucada Ela foi muito maltratada E a forma com que ela vive hoje Isso é reflexo De um sofrimento Ou de vários sofrimentos Pelos quais ela passou Na sua vida anterior Não na vida anterior No seu processo de vida E nós não estamos falando aqui Por favor De nenhum De vidas passadas Não é isso Mas ela passou por processos difíceis Lilian acabou de comentar De uma vida familiar difícil De controvérsias De separação familiar De palavras ofensivas Isso provoca machucaduras Aquilo que para um é normal E o motivo até mesmo De ele caminhar De ele progredir Para outros Regride Você também convive com alguém Que quando alguém chama atenção Quando um chefe Chama atenção desse funcionário Você percebe que ao invés dele melhorar Ele retrai Ele fica encolhido Isso é o reflexo De algum trauma De alguma coisa Que ele passou No passado Em algum período Da sua vida Ele foi muito maltratado Então Ele não é alguém Que se fecha nisso Mas não Ele foi Ele foi massacrado Num aspecto Desse da vida Então O que ela faz? Ela se retrai E quando ela se retrai Tela espectador Você vai perceber Que é como se ela Levantasse Um muro Ao seu redor Para se proteger De muitas coisas Uma outra coisa Que é muito importante E você vai perceber isso Eu costumo dizer Nos vários seminários Pelos quais eu passei Eu digo que a pessoa Se colocou dentro de um buraco E quando ela está subindo No buraco Que ela olha ao seu redor Ela tem medo Do que tem por fora Porque ela vai ter que enfrentar problemas Ela vai ter que passar por dificuldades E ao invés de sair do buraco Ela resolve pintar o buraco Ela permanece dentro dele Já que ela não pode sair do buraco Ela resolve pintá-lo Interessante Exatamente isso Nós vamos fazer rapidinho Um breve intervalo comercial E voltamos com mais tema Sobre cura interior Pastor Walter Azulini Programa Deus de Aliança É bem rapidinho Deus de Aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Na Nova Odontologia Você encontra tudo Para ter um lindo sorriso Profissionais especializados E capacitados Em uma estrutura completa Para lhe dar o melhor atendimento Com muito conforto Além de equipamentos E tecnologia De última geração E na Nova Odontologia Nós também temos pra você Clínica geral Estética Implantes Próteses Tratamento de gengiva E de canal E aparelhos ortodônticos Estéticos Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Pelo 2521-2265 2522-3201 Ou pelo WhatsApp 98813-9397 Nova Odontologia O seu sorriso Sempre em primeiro lugar Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 177 Centro de Friburgo Você sabia Que o Machado Tem de tudo? É isso aí O Machado Tem de tudo Para restaurantes E lanchonetes O Machado Tem de tudo Para pousadas Hotéis O Machado Também tem de tudo Para casa de festas Escolas E hospitais Então Tá esperando o que? Liga agora Pro Machado Que ele vai correndo Até você Machado Tem de tudo Com o Machado Seus problemas Acabaram Machado Tem de tudo Telefone 99838-4367 99838-4367 O Ministério Bodas De Caná É um ministério Interdenome nacional Atende a todas as igrejas E trabalha com Seminário para casais Palestras em culto de família E jantar de casais Aconselhamento conjugal Campanha de famílias Além de nossos cursos Para casais Preparando casais De diversas igrejas Para atuarem No Ministério de Família De sua igreja E liderarem Célula de casais Treinamento de liderança Na área familiar Um curso voltado Para casais Que desejam Aperfeiçoar Seu relacionamento conjugal E casais Que queiram liderar Célula de casais Nossos contatos Pastor Alain E pastora Aline Barroso Telefones 22998-168925 E 99979-5127 Conheça melhor a GESCRI Empresa com 20 anos de vida Sempre com um olhar humano E parceiro com seus colaboradores Fornecedores e clientes Ambiente saudável De muito respeito e parceria Bons salários Prêmios de produção Qualidade E assiduidade Fornecemos almoço Aos nossos colaboradores Além de benefícios e parcerias Nas áreas de saúde Lazer E qualificação profissional GESCRI Organização Eficiência Segurança Credibilidade E estabilidade Avenida Conselheiro Júlio Zarp 80 Centro Complexo Empresarial Rendas Prédio 12 Telefone 222527-0274 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116 no Centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos Te servindo o melhor Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Voltamos, foi bem rapidinho Estamos aqui com o programa Deus de aliança O pastor Walter Azolini Diretamente aí da cidade de São Paulo Com o tema Cura Interior Ele que é ministro de Cura Interior, de Libertação Está aqui esclarecendo um pouquinho só Eu falo que o programa será pequeno hoje Pra que a gente venha falar todos os assuntos Mas eu tenho certeza que esse é o primeiro De muitos programas que ele estará aqui presente Para conversar, dialogar conosco sobre esse tema Tá certo? É isso mesmo Então vamos lá Estávamos no último bloco, no bloco anterior Falando sobre a questão De como detectar Essa necessidade Que a pessoa tem Quando ela transparece Através de suas atitudes De suas emoções Dos seus atos A necessidade de uma cura interior Como receber Pastor Essa cura A pessoa realmente Ela precisa detectar E estar aberta a isso Ela precisa realmente Estar disposta a receber isso Senão como falamos no outro bloco Ela vai ficar realmente Dentro do buraco Pintando o buraco E não consegue sair de lá Fala um pouquinho pra gente aí Como é Como a pessoa precisa receber essa cura Como ela precisa Não basta ela identificar Ela tem que querer E qual é o primeiro passo Seria Para que ela venha Sabe receber tudo isso Perfeito Lilian Bem, antes de responder Eu gostaria de deixar claro Eu sou formado nessa área De libertação e cura interior Eu trabalhei durante cinco anos No Ministério Agape Reconciliação Eu fui ensinado por Doutora Neuza Itioca Eu fui ensinado por Pastora Lilian Latorraca Com gente preparada Trabalhada Talhada pra isso Então lá eu busquei Muito conteúdo teórico E com o passar do tempo Eu fui aprendendo na prática Aquilo que realmente funcionava Lilian, a primeira coisa Que a gente pode dizer Pra Como que a gente pode trabalhar Com alguém Nessa área de cura interior É necessário Que a pessoa reconheça Que ela precisa de ajuda Muitas pessoas Conversando no seu ambiente De trabalho Na sua casa As pessoas dizem Ah, você precisa de uma ajuda Da ajuda de um psicólogo E isso é extremamente louvável Eu quero mais uma vez Deixar claro A psicologia é parceira Da teologia Elas não caminham separadas Ela é muito importante Pra vida do ser humano Pra ajuda do ser humano Seja ele cristão ou não Então é preciso Que a pessoa peça ajuda Da mesma maneira Que alguém diz Você precisa consultar Um psicólogo Alguém pode dizer a você Você precisa passar Por uma ministração De cura interior E libertação Então você precisa Escolher um ministro De libertação Você precisa escolher Um pastor Da sua confiança Você precisa encontrar Alguém Talhado pra isso Preparado pra isso Porque ela vai te indicar Os caminhos Ela precisa tirar Dessa pessoa Essa ferida Que causa Uma palavra ofensiva Uma sentença Alguma coisa nesse sentido Então não basta Que eu como ministro Diga a alguém Você precisa passar Por uma ministração De cura interior De libertação E cura interior A pessoa precisa querer Ela precisa estar Disposta a ser curada Assim como você tem Um problema de estômago De respiração Do pulmão Da garganta Seja lá o que for Você precisa reconhecer Essa doença física Você também precisa Reconhecer Essa doença da alma E procurar ajuda Sim Pastor Walter Eu falo que Isso identifica Assim que todos nós Realmente necessitamos Conhecer um pouco Jesus Se não totalmente Né Mas a gente precisa Realmente Se aproximar De Jesus Assim como Você colocou a questão Da necessidade da medicina Caminhando junto Eu falo que muitos São as quebras De vínculos Na nossa vida Isso me reporta A dizer que Pelas nossas fases É desde Quando a criança É gerada Dentro do ventre Da mãe E quando ela Vem ao mundo E ela nasce Já começam a surgir As fases Da vida do ser humano E as quebras Então tudo isso De certa forma Gera realmente É a necessidade De ter uma cura Sobre algo Eu falo que a criança Desde muito pequena É a primeira coisa Que ela perde ali É quando ela deixa De poder ser amamentada Pela sua mãe E ali ela já muda O vínculo da vida E ela passa a se alimentar Por alimentos sólidos Ou líquidos E ela já começa A perder um pouco Aquele vínculo E ela vai perdendo Esse vínculo Por toda a vida E essa questão Da fase De perdas De vínculos Quebrados Por toda a nossa vida Isso gera realmente Em cada um de nós A necessidade De uma cura Porque isso gera Grandes coisas Em alguns De uma forma maior Numa medida maior Outros menor De uma forma menor Mas gera algo Gera Lilian A medicina Pode ajudar Muito nesse sentido Porque eu não sou Um profissional da área Eu sou um profissional Da área de cura interior Eu sou um médico da alma Você que está me assistindo E você tem alguém Próximo a você Que está grávida Então se você acha Que a mulher É uma mera carregadora De um bebê Você está muito enganado Todas as emoções Que a mãe sente Todas as palavras Que a mãe libera Isso atinge Diretamente a criança Todos Toda parte Todo envolvimento Emocional Da mãe A criança recebe Então eu já Ministrei várias pessoas Lilian Que Elas não queriam Ter nascido Porque elas tinham Medo Daquele mundo Que a mãe Demonstrava Enquanto Ela estava sendo Gerada Então isso É muito sério Então Quando uma criança Está sendo gerada Quando essa criança Nasce O que você tem Dito para essa criança Que ela é uma bênção Que ela é um presente De Deus Que ela foi desejada Que ela é amada Que ela será amada Então quando você Diz isso para uma criança Você está gerando Nessa criança Uma segurança de vida E isso Quando ela tiver 18, 20, 25, 30 anos Você vai perceber Que o desenvolvimento Educacional Intelectual Acadêmico Tudo isso Vai ser o reflexo Do que ela viveu Durante a sua Gravidez A sua Infância Exatamente Do que a Lilian Está dizendo Isso demonstra rejeição Porque tem mães Que dizem Que droga Por que eu estou grávida Isso aqui não vai dar nada Na vida Essa criança nunca vai ser nada Quando a criança nasce A mãe diz assim Sai para lá Seu burro Isso tudo Vai Penetrando No interior Da criança E a criança Vai crescendo Com essa Com esse espírito De negação Ou seja Eu não sou nada Eu não sirvo para nada Aquilo que Eu normalmente brinco Com síndrome de Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou ser sempre assim Então precisa ter muito cuidado Com isso Amém Uma outra coisa Lilian Deixa eu emendar Naquela sua primeira colocação Eu falo demais Tá bom gente Nós estamos num programa Onde nós anunciamos A vida de Cristo O Deus de aliança Então eu não consigo E eu não posso Desvincular Tudo isso que eu estou dizendo A você Do princípio cristão Porque Davi disse Que em pecado Me concebeu Minha mãe Então Davi já tinha a noção De que Por mais que a gente Cresça na igreja Por mais que a gente Esteja envolvido em ministérios A gente tem sempre Alguma coisa a ser tratada E nós não conseguimos Tratar isso Quer seja pessoalmente Quer seja com um profissional Da área da saúde Apenas Nós precisamos De Cristo Para nos dar A identidade De filho Efésios diz Que nós somos Adotados Esse espírito De adoção Tem que estar Bem enraizado Dentro de nós Porque apenas Cristo Apenas Cristo Pode nos dar A identidade Da paternidade Em Deus Porque Deus É o nosso Verdadeiro Pai E um dia Pastora Lilian Vai me convidar Para nós falarmos Um programa inteiro Sobre o princípio Da paternidade Amém Glória a Deus Já está feito o convite Já está As portas Estão abertas Falando sobre tudo isso A gente falou um pouquinho Sobre a questão Da maternidade Da gestação Da rejeição E tudo isso Como isso conta Para o ser humano Como isso transforma O nosso ser Também A questão do perdão É muito importante É muito importante Você identificar Que você precisa Perdoar o outro Assim como eu falo Que a palavra do Senhor Diz Que nós temos Dois mandamentos Que são Primordiais Na nossa vida Primeiro amar ao Senhor Nosso Deus De todo o nosso coração E o segundo É amar o nosso próximo Como a nós mesmos E esse segundo Eu falo que é algo Assim Que quando a gente Fala sobre ele Muitas pessoas Assim como parte da Bíblia Quando relata a Bíblia Ou alguns versículos Fala sem entender A profundidade Do que isso está Querendo dizer Quando a gente fala Amar o nosso próximo Como a nós mesmos É realmente amar o nosso próximo Na dor que ele sente É sentir a dor Que ele está sentindo É realmente se colocar No lugar desse próximo E esse próximo eu falo Que não é o nosso irmão de sangue Ou nosso irmão cristão Mas sim o nosso irmão Aquele que você Não sabe nem o nome Você não sabe nem quem ele é Ou ele passa por você na rua E ele é o seu irmão Ele é o seu próximo Ele é o próximo Que Jesus nos chama a amar Isso mesmo E aí dessa forma Trazendo para o que nós Estamos falando hoje Essa questão do perdão Eu entendo da mesma forma É você perdoar E perdoar da maneira Que você ama o seu próximo É você aceitar isso Eu preciso perdoar Independente se o outro Tem razão ou não Se eu sou O que tem a razão Dentro de tudo isso Eu falo que eu aprendi Pastor Walter Que nem sempre Vale a pena a gente Ter a razão Vale a pena a gente Ser feliz Porque nem sempre Ter a razão Vai nos trazer realmente A felicidade A paz interior Que realmente precisamos Perfeito Lilian Quando a gente Começou essa entrevista Eu disse a vocês Que nós temos Uma identidade própria Nós somos hoje Perto de 7 bilhões De habitantes No planeta E não há duas pessoas Com a mesma digital Da mesma maneira Que você e eu Não temos a mesma digital Assim a nossa personalidade O nosso caráter A nossa ética Tudo isso É diferente A minha ética Daqui a algum tempo Ela será Lilian Taranto Azuline Por mais que nós Nos conheçamos A gente não tem A mesma identidade Nós observamos as coisas Nós vemos as coisas De maneira diferente Você já deve ter percebido Que você Você e eu Não é só você Eu também Eu olho pra uma pessoa E digo Mas isso daqui É tão fácil de fazer Por que você não faz Assim, assim e assim É porque esta é A minha maneira de pensar Não há uma outra forma De criar um Walter paralelo Então aquela pessoa Tem um histórico de vida Lilian falou Que ela vem de uma Situação de família diferente Uma cultura diferente Um ambiente diferente Então isso faz Com que as pessoas Sejam diferentes Você aí Telespectador Que deve ter um irmão Dois Ou até mais Você percebe Que você tem Um irmão mais calado Um irmão que fala Pelos cotovelos O outro que é mais bravo O outro que é mais manso Enfim Dentro das De filhos do mesmo pai Não tem um comportamento Igual Então É muito fácil Nós Dizermos Pro outro Como ele deve ser E quando a gente Pensa isso A nossa dificuldade Com o perdão É muito maior Porque nós Não nos colocamos No lugar Do outro Nós sempre Dizemos pro outro É assim que você Deve proceder Mas quando nós Estamos na pele Do outro Ou mesmo Na nossa pele Nós queremos Ser compreendidos Nós queremos Ser aceitos E a gente Quer que o outro Nos entenda E nós Normalmente Não entendemos O outro As suas fraquezas As suas debilidades As suas Tragédias de vida Que são Bem diferentes Das nossas Então É por isso Que perdoar Lilian É o imperativo Jesus está dizendo Perdoai Ele não está pedindo A sua opinião Ele não perguntou O que o outro fez Muito menos O que você pensa Ele está dizendo Pra você E pra mim Perdoai E é o que nós Temos que fazer Nós vamos Pro nosso intervalo Comercial Bem rapidinho A gente volta já Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é Homem Pra Bem Ti Na nova odontologia Você encontra tudo Para ter um lindo sorriso Profissionais especializados E capacitados Em uma estrutura completa Para lhe dar o melhor Atendimento Com muito conforto Além de equipamentos E tecnologia De última geração E na nova odontologia Nós também temos Pra você Clínica geral Estética Implantes Próteses Tratamento de gengiva E de canal E aparelhos ortodônticos Estéticos Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Pelo 2521-2265 2522-3201 Ou pelo WhatsApp 988-139397 Nova odontologia O seu sorriso Sempre em primeiro lugar Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 177 Centro de Friburgo Você sabia Que o Machado O Machado tem de tudo? É isso aí O Machado tem de tudo Para restaurantes E lanchonetes O Machado tem de tudo Para pousadas Hotéis O Machado também Tem de tudo Para casa de festas Escolas e hospitais Então Tá esperando o que? Liga agora Pro Machado Que ele vai correndo Até você Machado tem de tudo Com o Machado Seus problemas Acabaram Machado tem de tudo Telefone 99838-4367 99838-4367 O Ministério Bodas de Cana É um ministério interdenominacional Atende a todas as igrejas E trabalha com Seminário para casais Palestras em culto de família E jantar de casais Aconselhamento conjugal Campanha de famílias Além de nossos cursos para casais Preparando casais de diversas igrejas Para atuarem no ministério de família De sua igreja E liderarem célula de casais Treinamento de liderança Na área familiar Um curso voltado para casais Que desejam aperfeiçoar Seu relacionamento conjugal E casais que queiram liderar Célula de casais Nossos contatos Pastor Alain E pastora Aline Barroso Telefones 22998-168925 E 99979-5127 Conheça melhor a GSCRI Empresa com 20 anos de vida Sempre com um olhar humano E parceiro com seus colaboradores Fornecedores e clientes Ambiente saudável De muito respeito e parceria Bons salários Prêmios de produção Qualidade e assiduidade Fornecemos almoço Aos nossos colaboradores Além de benefícios E parcerias Nas áreas de saúde Lazer E qualificação profissional GSCRI Organização Eficiência Segurança Credibilidade E estabilidade Avenida Conselheiro Júlio Zarp 80 Centro Complexo Empresarial Rendas Prédio 12 Telefone 22 2527 0274 Padaria Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa Ligue 2522 2778 E faça a sua encomenda Faça-nos uma visita Na Praça Presidente Vargas 116 No Centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos Te Servindo Melhor Deus de Aliança Deus de Promessas Deus que não é homem Pra Vem Ti Voltamos agora dos nossos intervalos comerciais Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores Você que está assistindo o programa Deus de Aliança Eu não poderia deixar de agradecer a esses parceiros que tem nos ajudado a levar este programa Pra você, pra sua casa, pra sua família com muito carinho Um grande abraço lá a todos da GESCRI Langerie A nossa querida Bárbara e toda aquela equipe abençoada Também eu quero mandar um grande abraço ao Ministério Bodas de Caná Você que tem a sua igreja, você que é pastor, você que é presbítero de uma igreja É você que tem uma congregação e você que queira convidar este ministério Eu confirmo, vale muito a pena levar a sua igreja a esse ministério Que trabalha com treinamento familiar de casais É uma bênção de Deus Nosso querido pastor Alain Barroso e Aline Barroso Eles vão com o maior prazer, com o maior carinho São três dias de seminário para a sua igreja Pra ministrar sobre famílias da sua igreja Tá certo? Um grande abraço também a Nova Odontologia Você que procura aí um sorriso espetacular, né? Você que quer fazer um tratamento odontológico de primeira E sair satisfeito Profissionais qualificados Você encontra na Nova Odontologia Um grande abraço a todos vocês da Nova Odontologia Ligue e agende o seu horário Tá certo? Também um grande abraço lá O Machadinho tem de tudo Machadinho, meu querido pai Pai, eu te amo muito Um beijo no seu coração Um beijo pra Daniela, pra Maria Clara Machadinho realmente tem de tudo Pode ligar pro Machadinho aí E ele vai até você e vai te atender com muito carinho Muito carinho mesmo Senão eu puxo a orelha do Machadinho Tá certo? Voltando aqui com o pastor Walter Azolini Futuro Taranto Tá quase lá, hein? Voltando com o tema sobre cura interior No último bloco estávamos falando sobre a questão do perdão Correto? Correto E vamos falar um pouquinho aí sobre a questão dos níveis de perdão, né? O pastor Walter estava comentando um pouquinho aí e vai falar sobre o assunto Existem níveis para o perdão? Como funciona isso? Explica um pouquinho sobre isso Então Lilian, na verdade Porque eu creio que é assim Eu perdoo, eu perdoo Eu perdoo, eu não perdoo Isso, isso é em tese Porque você que está me assistindo Você deve Você já deve ter pensado Ou passado por várias situações Nas quais você diz Isto eu perdoo Quando passar disso Eu até posso perdoar Mas eu não quero conviver Então você e eu Nós estabelecemos níveis de perdão Então algumas coisas Eu estava brincando com o Lilian agora no intervalo Se ela chutar o meu pé Eu perdoo Agora se ela chutar o meu joelho Eu até perdoo Mas eu não quero mais conviver Então esta é uma dificuldade que nós Seres humanos temos Nós estabelecemos limites de perdão Então Só para você ter uma ideia do que eu estou falando Há muito tempo Eu ouvi a história de um criminoso Assaltante, assassino Ele cometeu várias barbaridades Várias atrocidades Ele foi preso Foi julgado Condenado a mais de 30 anos de prisão E ele foi para a penitenciária E durante o cumprimento dessa pena Ele conheceu Cristo E ele passou a ser um pregador da palavra de Cristo E eu me lembro que eu ainda era Eu era mais jovem E houve uma discussão na igreja Sobre isso Como que a gente perdoa A esse cara que matou Roubou Ele tirou a vida de pessoas Esse cara merece perdão Você está percebendo? Quando alguém pisa no seu pé e te diz Perdão Você diz Não, está tudo bem Eu te perdoo Agora quando alguém mata alguém Você já está estabelecendo níveis de perdão E quando Cristo diz Perdoai Ele não está pedindo a sua opinião Se o pecado Se o que a pessoa cometeu É grande ou é pequena Ele diz Perdoa Ah, mas ele chutou o meu pé Não, chutar pé a gente perdoa E o resto? Não, não O resto a gente não perdoa Está errado Porque quem estabelece esse nível de perdão Você já deve ter orado O Pai Nosso Telespectador Perdoa a minha dívida Assim como eu perdoo O meu devedor É Abre parênteses Desde que o meu devedor Tenha feito algo extremamente grave Fecha parênteses Eu não perdoo Isso está errado Não é disso que a Bíblia trata A Bíblia está dizendo a você e a mim Perdoa Ela não está estabelecendo nenhum nível de perdão Simplesmente Perdoe Ah, Walter Isso é muito difícil Então, isso é um problema seu Jesus está te dizendo Perdoa Walter, você tem que perdoar Então, isso eu não perdoo Jesus está dizendo Cara, isso é um problema seu A sua função é perdoar Então, nós precisamos desenvolver isso E uma maneira muito legal que você tem de fazer isso O profeta Isaías diz que A palavra que sai da minha boca Ela sairá da minha boca E ela atingirá o objetivo Para o qual ela foi lançada Então, comece a liberar palavras Eu perdoo tal pessoa Mesmo que você queira passar em cima dela com o carro Mas vá liberando palavras de perdão Vá liberando para ela palavras de bênção E você vai perceber que em muito pouco tempo Você tirou os pelos do seu coração Tá certo Eu falo que isso me recorda A um retiro E talvez nosso telespectador que está nos assistindo Se não conhece Vai conhecer Porque eu vou trazer aqui o pastor Marlon Da agência missionária Agir Que trabalha com um retiro muito bacana Que é sobre É o impacto radical Quem fez o impacto radical Aprende que amar com o amor de Jesus É possível Porque até então A gente acha que a gente ama E que a gente libera perdão Dentro dessa questão Que estamos discutindo do perdão É do limite O amor de Jesus Ele não tem limite O amor de Jesus Ele nos ama a todos Senão ele amaria Somente aquele que já aceitou a ele Como Senhor e Salvador O amor de Jesus é para todos Exato Ele veio para todos Quando a gente lê em João 3,16 Que ele amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele Esse todo É uma palavra muito forte Não é para alguns É para todo É da mesma forma É para todos Assim também como o amor dele Assim também como a questão do perdão O perdão É uma questão de escolha e decisão sua Você quer carregar a falta de perdão Você vai carregar isso aí Para o resto da sua vida É isso mesmo Eu tenho Eu normalmente brinco com Lilian Em alguma situação Onde nós estamos juntos Eu digo Meu bem Você precisa cortar os pelos do seu coração Então falta de perdão O telespectador Causa pelo no coração Então você precisa Ir num cabeleireiro espiritual Para que ele corte os cabelos do seu coração E é exatamente isso Lilian Quando nós perdoamos Presta atenção nisso O telespectador Quando nós perdoamos Nós não tiramos o peso de sobre o outro Nós tiramos o peso de nós mesmos Porque quando nós não liberamos perdão Você já percebeu que esse assunto Ele é recorrente Ele fica como que um círculo dentro de nós Causando mal estar Você já teve um probleminha de estômago Chamado gastrite? Você já percebeu que isso Pode não ser algo que você comeu Ou algo extra Mas uma falta de perdão A mágoa Isso é uma coisa terrível Então você precisa tirar Esse jugo De sobre a sua vida Porque falta de perdão É jugo Então perdoe aquele que precisa Do seu perdão Para que você seja Tirado desse peso O outro liberado Mas você será O maior beneficiado Isso É tirar realmente o fardo É trocar com Jesus Prega para o Senhor Exato Lilian É impressionante Experimente isso Na sua vida Quando você liberar perdão Sobre a vida de alguém Você vai perceber Que você se sente mais leve É como se Uma alegria imensa Invadisse a sua vida O seu coração E a sua vida Fosse transformada Então Ao mesmo tempo Que você Abriu a cela Para que o outro saia Quem saiu primeiro Foi você Exatamente isso Falando ainda Sobre esse assunto De perdão Envolve aí Mais dois Assuntos interessantes Que também Participa muito disso Que é a questão Da mágoa A questão da ira Todas essas coisas Eu falo Que são sentimentos Que aprisionam Que realmente Causa peso Causa dores Talvez você esteja aí Esteja passando Por vários médicos Você tem procurado Soluções Através da medicina E talvez você tenha Ouvido falar Sobre doenças Psicosomáticas E você tem Buscado ajuda E você não entende Talvez Por que você sente Tantas dores Tantos exames Você tem feito E nada tem sido Comprovado pela medicina De que você tem Realmente um problema Na sua coluna Talvez Talvez você sinta Tantas dores Nas costas Talvez você sinta Tantas dores Porque o peso Do que você está Carregando aí Precisa ser liberado Dentro de você Você precisa aceitar E entender isso E escolher Ter uma vida melhor Escolher receber Essa vida E vida e abundância Que só o Senhor Jesus Pode te proporcionar E também através Dos instrumentos Que ele coloca Nesta terra Assim como Nosso querido Pastor Walter Ministro de libertação E está trazendo Esse tema De cura interior Que é tão importante Assim como A medicina Mas também Você ser tratado No seu interior Pela palavra do Senhor Amém Amém E falando sobre isso aí Falar um pouquinho Sobre a questão da mágoa Eu acho que tudo começa Através da mágoa E vai virando Depois e chega Na falta do perdão Primeiro vem a ira Como é que Distribui isso aí Tem uma escala Para tudo isso Ou uma coisa Relacionada Sim Em parte sim Uma coisa puxa Meio que a outra É Lilian Realmente Uma coisa puxa a outra A gente pode colocar Que primeiro vem a ira Aí a ira Provoca a mágoa E quando junta Essas duas Isso é um Coquetel destruidor Aí vem A falta de perdão Então nós precisamos Trabalhar isso Com muita atenção É interessante Você deve estar dizendo Mas Bíblicamente falando É muito difícil Explicar isso Não Não é difícil Eu já comentei com Lilian Sobre Platão Sobre Aristóteles Eles foram De certa forma Os criadores do empirismo O que é o empirismo? É você Olhar alguma coisa E você Entender como é que Esses assuntos São desencadeados Então Aristóteles por exemplo Viu que a grama Crescia Toda vez que chovia Então ele entendeu assim A grama cresce Porque chove Ou chove Porque a grama cresce Não A grama cresce Porque chove Então essa foi Um entendimento Sobre a observação Então quando nós Falamos de cura interior De libertação Nós estamos falando De algumas situações Que nós Experimentamos fazer Com alguma pessoa Nós ajudamos pessoas Que tinham esses problemas E através desse tipo De ajuda Essas pessoas Foram curadas Essas pessoas Foram libertas Então é assim Que funciona Ok? Com relação A ira E a mágoa Tudo isso Precisa ser muito Trabalhado dentro Do ser humano E como eu já disse Algumas vezes A gente precisa Trabalhar isso Dentro de nós Sempre entendendo A fragilidade Do outro A forma com que O outro Vive a sua vida Seja de uma forma Mais liberal Seja de uma forma Mais conservadora Isso não importa O que nós Precisamos Definitivamente entender Que assim como Nós temos As nossas fragilidades E as nossas deficiências Nós precisamos entender Nós precisamos entender o outro E essas mágoas A ira E a mágoa Elas são as Raposinhas De Neemias Quando Sambalá Tobias Eles dizem pra Neemias Esse muro vai cair Se passar uma raposinha Se ela der só Uma abanadinha Com o rabo Esse muro cai Então tome cuidado O telespectador Meu irmão Minha irmã Com essas pequenas Raposinhas Não deixe O passarinho Fazer ninho Na sua cabeça Passar sobre a cabeça Você não tem alternativa Mas fazer ninho Você pode Então a ira E a mágoa E também a falta De perdão É como se você Permitisse Que um passarinho Fizesse ninho Na sua cabeça Então Jesus pode mudar isso E esse Essa não permissão Dos ninhos Na sua cabeça Quem pode fazer É você Entendendo bem A palavra de Deus Tá Porque o que eu estou Te dizendo Não é simplesmente Uma ação solta Não Ela vem ligada A palavra de Deus Ela está É posta Mediante o conhecimento Do texto bíblico E isso você Precisa fazer Porque ser cristão Segundo Marcos 1 Eu acho que é o verso 15 É Arrependei-vos E crede no evangelho O arrependimento Você já sabe Mas quando esse texto Grego diz É Crede no evangelho Ele está dizendo Pra você e pra mim Estuda menino Porque isso aqui Não é pra qualquer um Os fracos Leem a bíblia Os fortes Vão tentar entender Esse é o segredo Amém Glória a Deus Nós vamos fazer Um breve intervalo E voltamos rapidinho Com mais tema Cura interior Pastor Walter Azolini Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Na nova odontologia Você encontra tudo Para ter um lindo sorriso Profissionais especializados E capacitados Em uma estrutura completa Para lhe dar o melhor Atendimento Com muito conforto Além de equipamentos E tecnologia De última geração E na nova odontologia Nós também temos Pra você Clínica geral Estética Implantes Próteses Tratamento de gengiva De canal E aparelhos ortodônticos Estéticos Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Pelo 2521-2265 2522-3201 Ou pelo WhatsApp 988-139397 Nova odontologia O seu sorriso Sempre em primeiro lugar Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 177 Centro de Friburgo Você sabia Que o Machado Tem de tudo? É isso aí O Machado Tem de tudo Para restaurantes E lanchonetes O Machado Tem de tudo Para pousadas Hotéis O Machado Também Tem de tudo Para casa de festas Escolas E hospitais Então Tá esperando o que? Liga agora Pro Machado Que ele vai Correndo até você Machado Tem de tudo Com o Machado Seus problemas Acabaram Machado Tem de tudo Telefone 99838-4367 99838-4367 O Ministério Bodas de Cana É um ministério Interdenominacional Atende a todas as igrejas E trabalha com Seminário para casais Palestras em culto de família E jantar de casais Aconselhamento conjugal Campanha de famílias Além de nossos cursos Para casais Preparando casais De diversas igrejas Para atuarem No ministério de família De sua igreja E liderarem Célula de casais Treinamento de liderança Na área familiar Um curso voltado Para casais Que desejam Aperfeiçoar Seu relacionamento conjugal E casais Que queiram liderar Célula de casais Nossos contatos Pastor Alain E pastora Aline Barroso Telefones Fornecemos almoço Fornecemos almoço Aos nossos colaboradores Além de benefícios E parcerias Nas áreas de saúde Lazer e qualificação profissional Gescri Organização Eficiência Segurança Credibilidade E estabilidade Avenida Conselheiro Júlio Zarp 80 Centro Complexo Empresarial Rendas Prédio 12 Telefone 22 2527 0274 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção Em padaria e confeitaria Da cidade Variados tipos de pães Bolos Tortas Doces E salgados Para a sua festa Ligue 2522 2778 E faça a sua encomenda Faça-nos uma visita Na Praça Presidente Vargas 116 No Centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos Te servindo o melhor Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Voltamos nos nossos comerciais Manda um grande abraço Lá o nosso querido Francisco Da Padaria Santa Isabel Essa padaria querida No centro da cidade De Nova Friburgo Ali na Praça Getúlio Vargas Tudo que você procura De maravilha De gostosura Você encontra Na Padaria Santa Isabel Tá certo? Melhores tortas Bolos Pães salgados Salgados para a sua festa E muitas outras coisas Maravilhosas É na Padaria Santa Isabel Um abraço a todos vocês Muito obrigada Pelo carinho Da Padaria Santa Isabel Com o programa Deus de aliança Voltando aqui com o Pastor Walter Valter Azolini Tema cura interior Eu gostaria de convidar você Nosso querido telespectador Você pastor Você presbítero Você que está nos assistindo agora Você que tem sentido a necessidade De olhar para a sua igreja E ver que ela necessita De um trabalho Na área de cura interior Na área de libertação Nós estamos aqui Trazendo o pastor Walter Azolini Diretamente de São Paulo Da igreja metodista de Itaim Paulista E ele está aberto com um seminário Seminário específico nessa área Que é a área que ele atua De cura interior e libertação Então nós deixamos o programa Deus de aliança Para contato Você pode estar entrando em contato No nosso zap Que está aí no rodapé Pode anotar direitinho Vai estar entrando em contato comigo E dizendo Lilia Eu gostaria de convidar O pastor Walter Azolini Para que trouxesse esse seminário E aí você Eu vou fazer toda essa questão De ponte aí De contato Para que você possa ter Esse seminário aí Na sua igreja E para que vidas Possam ser tratadas E curadas em nome de Jesus Tá certo? Esse seminário Ele acontece Um final de semana Só que precisamos aí Que você venha agendar Isso com um pouco De antecedência Devido a agenda Do nosso querido pastor aqui Ser uma agenda Cheia São muitas as responsabilidades E os compromissos Então que você Você que tem o interesse Que possa estar ligando E agendando com antecedência E preparando também A sua igreja Para receber esse seminário Abençoado Tá certo? Você precisa começar A semear Na vida Dos seus filhos E filhas espirituais Para que você venha Colher bons frutos Ok? Voltando aqui Com o nosso querido pastor Vamos então Concluir um pouquinho Essa questão Eu deixo aberta Para a conclusão Dessa questão Que estamos falando aí Da questão da mágoa Da ira Do perdão Porque Pastor Val Tem muitas pessoas Elas Eu recebo muito Essa pergunta De como eu faço Para encontrar Realmente uma paz interior Como eu faço Para me livrar Realmente De alguns fantasmas Alguns fantasmas Que tem me perseguido Fantasmas Que eu vivo Talvez De histórias difíceis De quebras De vínculos Relacionamentos Coisas que eu tenho vivido Durante todo O percorrer Da minha vida E que tem Às vezes Vindo Para novos relacionamentos E eu trago isso Lá de trás Porque eu preciso Liberar algumas coisas Ou ser tratado E entender Que as pessoas São diferentes Entender Que as pessoas Não são as mesmas E muitas das vezes A pessoa que precisa De uma cura interior Ela precisa Ela passa por esse processo Também De relacionar De correlacionar As pessoas Quando ela se depara Uma situação Que faz lembrar Da dor do passado É o que eu falo Gato escaldado Tem medo de água fria Então ela se assusta E muitas das vezes Ela recua De situações Por ter medo De enfrentar E enfrentar A sua própria dor Sim Então Lilian Nós que professamos A fé cristã E cremos em Cristo Somente através de Cristo É a cruz de Cristo Galatas 2.20 O apóstolo Paulo Diz que eu já estou Crucificado com Cristo Logo não vivo eu Mas Cristo vive em mim Então se você quer Ter uma medida Do teu cristianismo Pensa nisso Se eu estou Crucificado com Cristo E eu não vivo Mais a minha vida E eu vivo a vida De Cristo Cristo foi limpo De todas essas áreas Ele foi traído Ele foi cuspido Ele foi negado Cristo passou Por todas as experiências Ruins Que o ser humano Passa hoje E ainda assim Ele foi para a cruz Então não há Uma outra forma De nós Entendermos isso Que não seja Através da vida De Cristo Então quando eu digo Isso a você Você precisa estar Em comunhão Com a sua igreja Com o seu pastor Com os seus irmãos Você precisa Aprender a trabalhar Isso Ou seja Crescendo no conhecimento Da graça E para você e eu Crescermos no conhecimento Da graça Nós precisamos Conhecer o texto bíblico Com profundidade O que Cristo quis dizer Com isso Quando ele disse Que era para a gente Negar a nós mesmos Como eles fez Sobre si mesmo É Eu acho que é Tiago Ah não É Filipenses Ele abriu mão Da sua glória E como homem se fez Ele passou todo tipo De humilhação Mas ele foi para a cruz Ele suportou Todas as coisas Ah mas Cristo fez isso Como filho de Deus É fácil você e eu Pensarmos assim Mas a gente pode voltar lá Para a vida de José Lembra a historinha de José? A gente ouve que José Foi um cara muito legal Não é? É Então Vai ler direitinho A história de José Depois que ele foi vendido Pelos irmãos Ele passou toda a sua vida Procurando um jeito De se invigar Dos meninos Não é verdade? Depois ele perdoou Ele perdoou Mas ele precisou Passar por algumas experiências E tanto você Quanto eu Para nós termos Uma liberalidade Quanto ao perdão Nós precisamos De maturidade E muitas vezes O Senhor quer trabalhar isso Na minha e na sua vida E esse nível de maturidade Não é com a idade Não meu irmão E minha irmã É com o conhecimento bíblico É com o gastar tempo E conhecer a escritura E correr atrás Daquilo que Cristo Veio trazer Para você E para mim Esses benefícios São nossos E são maravilhosos Amém Pastor Walter Vamos deixar Estamos chegando Ao final do programa Eu gostaria que deixasse Uma palavra de reflexão Diante de tudo Que já falamos Mas uma mensagem Da Bíblia Aos nossos queridos amigos Telespectadores Como eu disse Eu sabia que o programa Seria pequeno Muito temos a desenvolver Sobre esse assunto Mas deixa uma palavra Fique à vontade Para estar orando Intercedendo E fazer aquilo que o Senhor Deixa sim Lilian Eu vou para Efésios 6 A partir do verso 10 O crente é vestido Com o capacete da salvação A couraça da justiça O cinturão da verdade A sandália Com a preparação Do evangelho da paz A espada do espírito E o escudo da fé Essa é a vestimenta Do soldado romano Paulo está fazendo Uma analogia A vestimenta Do soldado romano O capacete Protege a sua cabeça Se você prestou atenção No programa todo Você já vai entender isso Você já deve ter ouvido Essa mensagem Trezentas vezes Mas o capacete da salvação Protege a tua visão O teu cérebro O teu pensamento Então quando você é salvo Em Cristo Você conhece a escritura A escritura É colocada na sua mente Então você consegue Se proteger Disso tudo A couraça da justiça É pra você entender Que a justiça não é sua A justiça é de Deus Porque essa é a armadura de Deus Não é a sua armadura O cinturão da verdade Ele te protege Numa batalha Pra te colocar em pé Pra você entender O que o texto bíblico Quer dizer E pra você entrar Numa guerra Firme Em posição ereta A sandália Da preparação Do evangelho da paz Diz que você pode andar Por qualquer lugar Porque a sandália Do soldado romano Era dessa grossura Meu irmão Então nada poderia Atingir o seu pé A espada do espírito É a palavra E o escudo da fé Você não precisa Estudar muito Pra entender Porque ela te protege Contra os dardos Inflamados do maligno E quando eles saiam Pra guerra Aqueles escudos Eram de madeira Então eles tinham que Molhar esse escudo Pra que quando o inimigo Atingisse a ele Ou o seu escudo Com uma flecha Com o dardo Inflamado do maligno Aquele escudo Não pegasse fogo Você está percebendo Meu irmão Que a sua vida Depende dessa armadura Preste atenção nisso Você será curado Você será liberto Pela palavra de Deus Conhecereis a verdade E a verdade Te libertará Amém Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Eu quero agradecer Mais uma vez Esse programa Mais que abençoado Que edifica As nossas vidas Tem edificado A vida do nosso Querido irmão Em Cristo Do nosso querido Telespectador Amigo Que está nos assistindo E agradecer A sua presença aqui Como eu disse Tenho certeza Que será o primeiro De muitos programas Que faremos juntos E que levaremos A palavra do Senhor Jesus Essa palavra Que é viva e eficaz Na vida das pessoas Amém Amém Glória a Deus Estamos chegando ao final Eu quero agradecer Em nome de Jesus E abençoar a tua vida Você que ficou conosco Até agora Até o finalzinho Do programa Que Deus abençoe A sua vida poderosamente Que você receba Essa palavra No seu coração E que esse programa De hoje Todo esse conteúdo Ele venha Dentro do seu coração Mostrar para você Que Jesus Venha falar contigo Tudo aquilo Que você realmente Precisa deixar Que Deus Venha transformar Na sua vida Em nome de Jesus Deus te abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Entrar em ti